Olá, eu sou o Marcos Barreto, este aqui é o meu sinal, sou o co-fundador do Instituto Libras Escrita, o sinal é este aqui, e nessa aula a gente vai aprender mais uma configuração de mão na escrita da língua de sinais. Então a gente vem seguindo aí com uma série bem grande e a gente está na verdade apenas começando essa série, uma série bem extensa que você vai ver aí dia após dia, semana após semana, onde você vai aprendendo aí pouco a pouco sobre a escrita da língua de sinais, e hoje em específico a gente vai escrever essa configuração de mão aqui. E escrever essa configuração de mão aqui é muito fácil, por quê? Basta você olhar para a sua própria mão, você ver o formato dela e você vai escrever ela. Então basicamente seria assim. Só isso, um quadrado, exatamente o formato da mão, lembrando que aqui a gente está vendo então a nossa palma da mão, se você não sabe do que eu estou falando com relação a palma da mão, dorso da mão, orientação da palma, essas coisas, você pode procurar aqui outros vídeos sobre a escrita da língua de sinais, então você vai entender isso melhor, ok? Bom, então aqui a gente fez dessa maneira aqui. Então vamos escrever um sinal de exemplo. Lembrando que a ponta de seta preta indica que é um movimento da mão direita, mas a gente vai ver isso com mais detalhes à frente. Então aqui nós temos escrito este sinal. Mas peraí, a gente escreveu somente esse lado aqui, certo? Como esse movimento, essa mesma parte aqui, ou seja, configuração de mão, orientação da palma e o movimento se repetem do lado de cá, então a gente vai usar esse grafema aqui de simultâneo, a gente vai ver muito sobre ele aqui nas aulas e mais na frente a gente vai explicar mais detalhes sobre os usos e não usos desse grafema. Então aqui indica que foi espelhado. Então a gente vai fazer o sinal dessa forma aqui, sinal de carro, isso mesmo. E se a gente estivesse escrevendo essa parte aqui assim, ou seja, o dorso da mão, a gente poderia escrever esse sinal aqui de fechar a loja. Novamente a gente vai escrever. Percebe que aqui eu escrevi o dorso da mão, não estou preenchendo tudo por completo. Por quê? Aquela escrita, o quadradinho, todo preenchido por completo, aquele ali é escrita de sinais feita no computador. A mão você vai escrever de forma mais simples. Assim como no português também, em qualquer outra língua, tem a escrita do computador e a escrita à mão, ok? Então aqui seria escrita à mão, a escrita cursiva, vamos dizer assim. Aqui a gente tem, então, esse movimento foi feito, só que, aqui novamente aparece esse grafema indicando que são as duas mãos fazendo o sinal, ok? Vamos escrever agora um outro sinal. Então aqui a gente tem a escrita do sinal de supermercado. Alguns lugares fazem assim, outros lugares fazem com essa configuração de mão, mas isso aí na verdade não vai influenciar no significado do sinal. Se a gente fosse fazer a escrita completa, ou seja, sem usar esse grafema de simultâneo, ficaria assim. Percebe? Configuração de mão aqui, indicada a orientação da palma, que no caso a gente está vendo o dorso por cima, por isso que ele está cortado. A gente já viu isso mais em outras aulas. Aqui a mesma coisa. Aqui a ponta de seta branca, mão esquerda. Ponta de seta preta, mão direita. A gente fala ponta de seta branca ou ponta de seta preta, mas na verdade o que a gente quer dizer é a ponta de seta não preenchida, mão esquerda, ponta de seta preenchida, mão direita. Então aqui a gente escreveu esses sinais aqui. Isso vale somente para sinais escritos com duas mãos? Não. Vale também para sinais escritos com somente uma mão. Vamos pensar, por exemplo, esse sinal aqui. Matar com faca, né? A facada. Então matar com faca. No caso somente uma facada já matou. E aqui seria então esse sinal. A gente está vendo o dorso da mão aqui, a palma da mão e então o movimento feito no plano parede, mas na diagonal. E a gente vai ver também essa seta mais à frente aí em nossas aulas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, clique em curtir aqui abaixo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos também. Se inscreve aqui no canal. Praticamente todos os dias eu tenho publicado novos vídeos aqui que vão ajudar você a se aprofundar cada vez mais na Libras e em sua escrita. Eu sou o Matoson Barreto e eu te vejo então em nossa próxima aula. E aí Obrigado.